Já nasceu o Deus menino E as vaquinhas vão enchendo Vim, 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 Maria Merry, Merry, Merry Cristo Cristo, Cristo, Merry, Merry Esta noite Olham por nós Anjos cantam De lá do céu Carneirinho me dá mané Passarinhos de manhã, né Cantam Tudo tão bom Papai Noel Nomo do céu Já nasceu o Deus menino E as vaquinhas vão surgindo Vim, 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 Maria Merry, Merry, Merry Cristo Cristo, Cristo, Merry, Merry E esta noite Olham por nós Anjos cantam De lá do céu Carneirinho me dá mané Passarinhos de manhã, né Cantam Tudo tão bom Papai Noel Nomo do céu Luba E a